Apoi em cima o queixa o seu consumidor e a sexta-feira, loram Ruanulo de Senhito, Autoridade de Inspeção no Fiscalização Atividade Econômica Sanitária no Alimentar, a mutu com a Polícia Nacional Científica e Investigação Criminal, sábado, né, aloqueiras inspeção urgente, balou já já sinto fom, né, be desconfia, manipula a folha em sasã. E a inspeção no atuação, né, equipa conjunta e faça o psique, identifica preço máscara, né, bebaibain, hofolin, dólares americano, rua, centavos, lima nulo, loza refere faan, hofolin, dólares, sanulo, resencia, centavos, lima nulo, cada pacote. Iha inspeção, né, equipa conjunta, recolhamos máscara caixa ida, né, be, iha laran, hamutu, pacote, hat, nulo, resencia. Chefe de visão Operação Aifaessa IP, Alfonso Costa Acuí, ba, jornalista, sirateten, inspeção, né, halau, baseia ba, queixar, no reclamação, hozi, consumidor. Inspeção conjunta ourin,iskundã, halau primeiro所 baseia ba, queixar, no驂 intoc observem, quesen, minuto, wrest, com o consumidor, coroa bem pior. que não sejam livres, 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 que não sejam livres. Nós acompanhamos os colegas de russos e medias. Nós identificamos os livros que os livros são de plásticos de R$19.50, e nós confirmamos que os livros são de R$19.50. Nós consideramos que os livros são de crime, que são de leitura jurídica que, além do Decreto-Lei nº 4, 2011, que criminaliza a prática e a especulação de raciocínio, nós precisamos de um indício para o comércio do artigo 266 do Código Penal de Conová-Burla. A Fuenhalo Inspeção, Polícia Científica e Investigação Criminal, Bolo Keras Lojanain, o Inicial CL, o funcionário Balun, o de Haló Investigação. Observação jornalista e o terreno no Takatak, processo de investigação, o CLN, lá ou quase horas, Ruaresin. Antes, o diretor da Operação, a IFAESA IP, a pela ONAB importador no distribuidor Cira, a Tula Bele inventa folha em sessão e a situação em emergência, onde busca lucro duro, mas tem que manter o preço normal, não é durante nem aplica a ONAB. Além de não, a IFAESA mos declara que a negociante, se a NAB aproveita a situação em emergência, onde a essa é folha em sessão, se retém multa do dólar de R$0,00 no cadeia de R$0,00. Para nós, cada semana, a equipa conjunta ralou na inspeção que a atuação baixinês na Invalu, devemos cometer fraude que inventa folha em sessão. Gasparinha de Souza, Jaime dos Santos, Jemén.